Oi, gente! Oi, Malu! Dá um oi! Oi! Ela fez assim, ó. A gente tá indo pra Cabo Frio agora, competir no estadual. E é isso, vou mostrar tudo pra vocês. Malu, manda um beijo! Manda um beijo! Manda um beijo! Manda um beijo! Não gosto de câmeras. Manda um beijo! Ai, meu Deus! O que vamos fazer? Ai, meu Deus! Oi, gente! A gente acabou de chegar em Cabo Frio, a gente alugou uma partenada aqui pra ficar. Sim, tô pronto! E a gente vai treinar agora. E é isso, vou mostrar pra vocês. Tem altas ondas, né, Pam? Muito irado! Você vai filmar a gente, né? Vai sim, que a gente vai treinar! Vai ficar só de ouro! Não é, Malu? Dá um oi! Passa aí parafina, passa aí parafina na prancha. Muito bem! Muito bem! Lá vai a Big Rider, caminhando para a sessão de surf épica de sua vida. O maior mar da história de Cabo Frio! O Dudu também está ali, ó. Pronto! Marcelo Vlogs! Isso aí, vamos lá! Firme no propósito! Vamos fazer uma bateria. Quem ganhar, vai ganhar o quê? O que está em pé? Olha, mas tem uma valinha ali, hein? Olha, olha a reação lá. As ondas, ó. Olha o direitão lá. Galera, tem altas. Tchau, 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 tchau. Caraca, caral, altas ondas, hein? Tchau, 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 tchau. De boa aquilha, de boa aquilha da prancha. Tchau, tchau, tchau. oi gente hoje é sábado é a gente veio aqui na praia do foguete é não é onde a gente tá a gente tá na praia do forte acho que eu já falei isso e aí o Dudu veio competir infelizmente ele não passou o mar tá muito pequeno tá muito difícil mas é isso amanhã eu vou competir e agora a gente vai almoçar e continuando que me interromperam aqui agora a gente vai almoçar e depois acho que a gente não vai voltar pra cá só amanhã mesmo na minha bateria então se eu surfar eu surfar aqui consegui pegar mais uns dias mas se eu surfar de tarde eu posso pro meu pai filmar e coloco aqui no vlog então é isso até oi gente bom dia tô aqui no campeonato já minha bateria daqui a pouco eu tô aqui me concentrando e é isso eu vou mostrando tudo pra vocês tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Põe a máscara. Ai, que linda.